Alô galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde meninas, boa tarde meninos. Antes de apresentar a receita de hoje, eu quero que vocês vejam meu novo visual. É isso mesmo gente, mudei meu corte de cabelo. E aí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O que vocês acharam? Comente aí nos comentários, tá bom? Mudei, tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado. Ainda não finalizei tudo que eu quero fazer nele, mas aí depois eu vou mostrando, tá bom gente? Mas o corte é isso aí, vai ficar assim, tá bom gente? Aí depois eu mostro o que eu vou fazer nele, certo? Por enquanto é isso aí. E aí, gostaram gente? Combinou comigo? Então tá bom. A receita de hoje gente, é esse bife a rolê. Uma delícia. Espero que vocês gostem do vídeo que eu vou fazer hoje. Acompanhem comigo o vídeo. Meninas, eu vou mostrar os ingredientes, tá bom? E da forma que eu faço meu bife a rolê. Aqui eu tenho presunto, que tá cortado no meio. Cenoura, já tá cozida, cortada em cubos. Cubos não, né? palitos, né? Aqui tem calabresa, bacon, mussarela e aqui meu bifinho, que já tá temperado, tá bom gente? Esse aqui e o palitinho, que eu vou prender o bife, tá? Então esses aqui são os ingredientes, tá bom? Pra começar, a gente vai colocar o bifinho aqui, ó. Pena que eu cortei o bife muito pequeno, gente. Mas eu acho que vai assim mesmo, vai dar pra fazer. Então menina, já peguei o bifinho aqui. Pra gente começar, a gente vai colocar o presunto, que tá cortado já no meio, tá bom? Aí a gente vai pegar a cenoura, colocar a cenoura aqui, uma calabresa, o bacon, pegando o bacon aqui, ó. O bacon e a mussarela, cortadinha aqui em palito. Aí a gente vai dobrar isso daqui, ó. Bem apertadinho, pra não ter perigo, né gente, de abrir isso daqui. Certo? Puxo um pouquinho assim. Aí, ó. Prontinho. Agora eu vou prender isso daqui. Vou dar um jeito mais fácil aqui de prender, vamos ver. Enfiar assim, ó. Tá vendo, ó? Prendi, tá vendo? Ó. Certo? É isso aqui, ó. Super fácil. Super facinho de fazer. Vou empurrar um pouquinho mais pra cá. Pronto, um palitinho só é suficiente, tá? Fica firminho, ó. Vou fazer mais um. Pega o bifinho aqui, ó. Dá uma esticadinha assim, ele já tá bem temperadinho, bem gostoso. Pega a parte mais comprida. Aí vai colocar a cenoura, que já tá cozida. A calabresa, cortada tudo em palito. O bacon. Ah, perdão, gente. Eu esqueci do presunto. Esse aqui, ó. Presunto. E agora vai pegar a mussarela. Certo? E vai enrolar. Enrola, aperta, vai rolando e vai apertando. Apertando, apertando. Apertou. Arruma o bifinho. Pega o palito. Enfia. Assim. Peraí. Até sair aqui na ponta aqui. Saiu na ponta, tá preso. Tá, gente? É isso daqui. Aí coloca aqui, ó. Certo? Eu vou fazer tudo aqui e já mostro pra vocês. Aí meninas, tá feitinho aqui, tá bom? É, não tinha muito bife, mas deu pra fazer cinco bifinho a rolê, tá bom? Isso aqui é da maneira do jeito que eu faço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora aqui, ó. Depois de prontinho, a gente vai colocar o bife lá no molho. O molho também é a gosto, do jeito que vocês gostam. Aí vocês fazem o molho, tá bom? E eu vou levar lá no molho. Ó, meu molho tá aqui já feitinho, tá? Do jeito que eu fiz mesmo. É com cebola, alho, temperinho, óleo. E meu molhinho de sachê. Tá cozinhando aqui. Agora eu vou colocar os bifinhos. Esse bife a rolê é feito na panela de pressão. Tá, gente? Vou colocar os bifinhos aqui. Certifica que tá bem apertadinho pra não ter perigo de abrir. Tá bom? Tô colocando os bifinhos aqui. Na panela de pressão. Coloquei. Aí, meninas, vai ser assim, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Uma ajeitadinha aqui, ó. É assim. Depois que pegar, fazer aquele shh, aí vocês vão deixar 10 minutos. Aí vocês vão dar a olhada. Se tiver bem molinho, tá pronto. Se não, vocês deixam mais 10 minutinhos na pressão. Tá bom? É isso daí. Agora eu vou colocar aqui na pressão. Tá bom? Meninas, eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui, ó. Eu vou até cobrir eles, tá? Porque isso aqui vai ter que dar uma fervidinha. Deixa eu ver. Já cobriu bem aqui. Aí, ó. Tá bom? Vou deixar aqui até pegar a pressão pra me dar uma olhadinha. Aí eu vou tampar. Pegou a pressão. Conta 10 minutos. Certo? Aqui, ó. Deixa aqui na pressão. Conta 10 minutinhos. Aí, meninas. Pegou a pressão. Deixei 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu abri. Aí ele tava um pouquinho duro ainda. Aí eu deixei mais uns 6 minutinhos. Tá bom? Tá pronto aqui. Esse é o bife a rolê. Da maneira, do jeito que eu faço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês curtem, compartilhem, ativem o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu ou a Rita fizer um vídeo, vocês serão avisados. Tá bom? E a receita de hoje? Bife a rolê. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se Deus quiser, semana que vem tem mais. Tchau! Tchau!